Música Fala pessoal, aqui quem fala é o Faldo e estamos aí com mais um vídeo E hoje estamos estreando aí a nossa nova série aí do canal, não é na verdade uma série né, mas uma playlist aí nova tá, que é de Mario Kart 8 Deluxe tá, vamos aí então primir aí o botão L e R tá Gente, eu sou apaixonado tá, com Mario Kart, apesar de que ultimamente eu não tenho jogado ele muito tá, porque eu estou focando em outras séries tá, eu adoro o modo online dele, é muito bacana Eu não conheci uma galera muito gente boa aí no modo online tá, mas hoje pessoal nós vamos aí no modo um jogador tá, nós vamos aqui no grande prêmio, o que que é o grande prêmio, existe ali está escrito né, Lute pela taça em quatro pistas tá, então dependendo aqui da velocidade que a gente escolhe aqui, isso aqui são as cilindradas tá, Então tem, a gente tem a 50 cilindradas, 100 cilindradas, 150, nós temos a copa espelho né, que é as pistas invertidas e temos 200 cilindradas tá, que é o mais veloz aí O que muda? A questão aqui das cilindradas tá, o que muda é a velocidade, então a dificuldade do jogo tá, então quanto menor é mais lento e quanto maior né, no caso será mais rápido tá, mas a gente vai aqui em 150 cilindradas que é o que eu estou mais familiarizado tá, e aqui pessoal, é Cefalcon aqui tá, é o meu amiibo, aliás é, este daqui é o meu mi, no caso é o meu personagem Mas na verdade tá errado aquele mi ali, porque o meu mi atual é este daqui, e aqui como eu tenho o amiibo do Capitão Falcon tá, desbloqueou a roupinha aqui do Capitão Falcon tá, mas a gente não vai jogar com o Falcon tá, eu quero jogar com o meu personagem favorito, que é o Link, e vamos aí com o Link de Breath of the Wild tá, é, eu vou pegar a motinha aqui também, a motinha nova aí do Link Eu não sei se a gente vai fazer em ordem pessoal, eu vou ver o que vai compensar mais tá, se bem que a primeira taça é a taça cogumelo né Poxa vida, então vamos fazer o seguinte pessoal, em cada taça a gente vai com o personagem temático né, então a primeira taça é a taça cogumelo, vamos com o personagem aí da franquia de Mario tá, Vou pegar um personagem aqui que a gente não tem muito costume né, é, vamos aí jogar então com o Mario, é, eu prefiro kart pra ele tá, isso daqui a gente tem como ver aqui as variações tá, então algumas coisas ali mudam como vocês podem ver, a gente pode alterar aqui algumas coisas tá, beleza, vamos pegar o kart padrão, será que tem a roda normal? Mal temos, vamos ver aqui, vamos assim tá, então vamos aí na taça cogumelo, iniciar o grande prêmio galera Pessoal, eu fiquei muito empolgado quando eu peguei esse jogo pela primeira vez, na verdade assim que eu peguei o Switch eu já tava de olho nesse jogo porque é muito incrível cara, Mario Kart é um jogo aí que marcou né, a geração SNES né, Super Nintendo, Então vamos iniciar ali Beleza, então pra quem não conhece pessoal, Mario Kart aí é um jogo onde a gente tem os karts né, a gente tem os personagens e a gente pega itens no meio ali da pista pra jogar no inimigo, olha só, quase que me acertaram um casco verde ali, O casco verde você mira, então a direção em que você está olhando ele vai tá, já o vermelho ele persegue, então ele é muito melhor que o casco verde tá, o casco vermelho então é bem melhor que o casco verde, vamos prosseguindo aqui O casco de banana eu sempre gosto de deixar ele por trás porque ele me protege de outros cascos tá, então ele serve como escudo mas se você dropar ele na pista eu posso dropar ele pra trás ou então jogá-lo pra frente tá, o casco a mesma coisa eu posso jogar pra trás ou então jogá-lo pra frente aí ó, ele me roubaram, O fantasma ele rouba a peça que a gente tá em mão Ai, ai vou levar a casco vermelho, aí me acertaram Apertando o X a gente olha pra trás pra ver quem está nas nossas postas e estamos aí na última pista e conseguimos aí primeiro lugar, será? Beleza, jogaram a lulinha ali da tinta na gente, ela é meio chata mas se a gente passa por um curvo A gente consegue se livrar, então se a gente vai numa fase aquática, essa tinta ali some tá Pessoal, só estou jogando com o Haluigi tá, porque é um personagem aí que muitas pessoas não conhecem tá, o pessoal conhece mais o Wario mas se esquecem do Haluigi aí né, tanto que ele não está no elenco de Super Smash Bros E o Sakurai já disse que não vai colocar ele no Smash, então nem adianta eu pedir Foi tipo a petição do Salsicha né, que o pessoal queria tanto Salsicha mas não vai ter Quem sabe né, no futuro a gente consiga o Haluigi aí no Super Smash Bros, tá Então vamos aí na nossa segunda pista tá Pessoal, a Nintendo caprichou bastante nesse jogo tá, apesar de que este jogo aqui, esse Mario Kart é um port do Mario Kart 8 do Nintendo Wii U Mas eles capricharam tá, e a mudança que eles fizeram nesse jogo foi a adição do Da roupa do Link né, de Breath of the Wild e a motinha também, a moto nova do Link tá E outra coisa, eu acredito que no MK8 de Nintendo Wii U só tinha, você só conseguia carregar um item por vez E aqui não, aqui a gente já pode segurar dois itens de uma vez, então isso é muito bom Eu acho que ficou um pouco mais competitivo né E vamos apreciar um pouco aí da paisagem e da trilha sonora Caraca galera, levamos ali um raio tá, que o raio normalmente vem pra quem costuma ficar em último lugar E o casco azul também, o casco azul ele é muito chato porque ele persegue quem está em primeiro lugar Então não adianta você tentar escapar do casco azul, ele vai te atingir de algum jeito tá A não ser se você for muito esperto e utilizar um cogumelo no momento exato em que ele for cair no chão tá Ou então utilizar uma buzina que a gente consegue em alguns momentos tá Nossa, outro casco azul, sério? Pelo menos não tem ninguém atrás de mim né Existem alguns atalhos tá, eu não vou mostrar eles por agora Até porque eu não me familiarizei ainda com os atalhos tá Então vocês viram ali que eu utilizei o casco de banana para me livrar do casco vermelho né Beleza, conseguimos o primeiro lugar aí novamente Vamos aí então na nossa terceira pista pessoal Esse aqui é a fase dos docinhos Opa, Yoshi já disparou ali na minha frente Pessoal, talvez no próximo... na próxima copa a gente coloque aí em 200 cilindradas tá Para ver como é que a gente se sai Porque a princípio aqui tá bem tranquilo né Vamos segurar um pouco esse... esse casco vermelho Para ver se a gente pode jogar em alguém ou então utilizar como... escudo né Tomar cuidado com essas plantas carnívoras, plantas piranha Tem alguém para trás Nossa, quase hein Lembrando que é importante a gente pegar as moedas também tá Que a gente encontra pelo caminho Porque elas... no final ela te dá uma velocidade final maior tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que não foi uma boa hora para usar o casco verde né Mas tudo bem, vamos lá Pessoal É... me digam aí o jogo de kart aí que vocês... Ah, só todo mundo vai me passar né agora Nossa, que saco galera Fiz caca ali Me digam aí o jogo que vocês querem uma remasteração Remasterização Pode ser um jogo de corrida, pode ser algum jogo de kart também tá A gente tem que ficar atento aí com a chegada aí do Crash Team Racing né Que é a remasterização do Crash de Playstation 1 cara Tá muito incrível aquele jogo e vai ter a opção de jogar online E ver aquelas pistas que a gente jogava quando criança Todas remasterizadas vai ser incrível Então... é... tirando Crash Team Racing Qual outro jogo vocês gostariam né Ah... eu citei aí Novamente a gente conseguiu em primeiro lugar Eu citei aí então Crash Team Racing Que vai sair aí para todas as plataformas né Eu esqueci um mês exato que vai sair Mas a gente tem que lembrar também Da chegada do Sonic All Stars... Eu não sei se é Sonic All Stars Racing ou... Sonic Tag Team Racing Eu esqueci o nome Mas é um Sonic aí de corrida tá Não é exatamente Kart Mas funciona como o Mario Kart também tá Você tem os carros lá e você pode... Utilizar aí... Ai... Droga... pediu o atalho A gente pode utilizar para... Atrapalhar os inimigos tá... Sai Yoshi... Droga... Essas daqui são as ruínas do Granitão Nossa pessoal... Vocês viram como eu me escapei ali agora né Peguei um casco de banana que pegou Esse aqui é um dos atalhos tá... que eu já conheço nessa fase então... Se você conseguir utilizá-lo... Pessoal... Os atalhos desse jogo... Diferentemente de outros jogos de Kart como Crash... É... Aqui os atalhos... A maioria das vezes a gente precisa de ter um cogumelo Ou então algum impulso... Tipo esses turbos aqui... Para a gente conseguir passar... É... Sobre eles tá... Não é tão simples pegar os atalhos aqui nesse jogo não Então não vai achando que você vai conseguir... Fazer esse atalho... É... Você precisa de um impulso... Na maioria das vezes né... Aqui não... Porque eu já pego o impulso aqui da curva... Olha... Eu passo a curva... Pego velocidade... E pulo... Tá vendo... Ali fica mais fácil... Mas tem locais que não dá... Ai... Nossa... Aí é sacanagem né... Esse atalho... Ai... Tá vendo... A gente não consegue passar... Sem um certo impulso... Pessoal... Fiquem atentos aí... Que assim que a gente acabar essa série aqui... É... Todas as copas... Depois que a gente acabar todas as copas... Eu vou tentar conseguir o ouro em todas... A gente vai fazer as... Batalhas online... Tá... Então fiquem atentos aí... Vamos ver os resultados... Lembrando pessoal... Que o... O Aluid aí... Ele é... Como se fosse um... Dig Ligarista aí... Todos os jogos... Do Mario... Tá... Que ele está incluído... Então a gente conseguiu ali a taça cogumelo... Tá... É... Ficamos em primeiro lugar em todas as pistas... E vamos ver aí... Olha só pessoal... Que taça bonita hein... Olha que bacana... A gente conseguiu aí... A nossa taça... Conseguimos as três estrelas... E um parabéns ali né... Depois a gente vai conseguir as outras taças aí... E tal... Nos próximos vídeos... Tá... Pessoal... Para quem chegou até aqui... Muito obrigado... Para quem está acompanhando aí... Os nossos vídeos... É... É... Não esqueça aí... De deixar seu like... Por favor... Nos ajuda bastante... Deixa um feedback aí... Se tem algum jogo aí... Exclusivo de Nintendo Switch... Que você quer... Ver aí no canal... Tá... É só me dizer... Que aí a gente pode ver... O que a gente faz... Beleza... Nossa equipe... Tá dando tour aí... Para entregar conteúdo de qualidade... Para todos vocês... Grande abraço aí... Do Faldo... E do Koday Tripod... Até o próximo vídeo... Galera... Tchau...